O nosso país foi espionado, a chefe de governo, a chefe de Estado, a presidente da República foi espionada. Isso tem que ser denunciado aos organismos multilaterais. O organismo multilateral para essa denúncia é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. É essa medida que o Estado brasileiro, não cabe outra medida que o Estado brasileiro possa tomar que não seja essa. Chamar o embaixador americano para prestar explicações, denunciar aos organismos multilaterais que cabem, denunciar na reunião do G20 que vai ocorrer na próxima quinta e na próxima sexta-feira e exigir em todos os organismos multilaterais que o Brasil e os Estados Unidos estão incursos às explicações que se devem ao Estado americano.